Sem encontros, o que aproxima tantos povos? Sem ligações, o que junta o Norte ao Sul? Sem proximidade, o que partilham nove países e centenas de comunidades pelo mundo? Sem abraços, o que liga 260 milhões de falantes? Liga-nos a educação e a cultura. Liga-nos a ciência e o desenvolvimento. Liga-nos a palavra, escrita, falada, cantada. Liga-nos o desejo de estarmos juntos. Liga-nos o que temos em comum. Liga-nos uma língua. Uma língua plural da riqueza e da diversidade. Uma língua inclusiva, do diálogo e da cooperação. O que falamos é o que nos liga. E o que nos liga é a língua portuguesa. Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma língua tanto para unir. Uma língua portuguesa. Obrigado.